O que é que você está fazendo? Por que você não está destruindo esse negócio? Porque as crianças talvez morram se eu fizer isso. Elas estão blefando. É o que eu estive sem ter de dizer. Mas mesmo que há uma pequena chance que elas não estejam, eu não posso fazer isso. As crianças estivendo aqueles capacetes, eles só apenas tiveram sendo, né? Apenas sofrendo lamagem cerebral. Nada disso é culpa delas. Nem todos os envolvidos estão fazendo isso da sua própria vontade. Ela vai ser pra você falando sério. Quem diabos liga pra isso? Depois disso tudo, e essa desculpa não vai dar certo, não vai funcionar. Mesmo que eles todos morram, eles merecem, não é? Você viu o que eles fizeram pra nós? Eles merecem isso. Você não pode estar falando sério, você está apenas cegado pela vingança. Talvez eu esteja, mas como eu não poderia estar depois do que eles fizeram pra nós, conosco. Nem mesmo a vingança mais dura é o suficiente pra me fazer esquecer do que eu passei. Escutem, escutem. Lá fora, os gritos dos adultos, aqueles que perderam tudo. Nossos amados foram trucidados por aqueles pequenos pirralhos. Eles tomaram tudo de nós. Mas vocês, você foi a queridazista pra ficarmos de pé e lutarmos, certo? É por causa do seu discurso que nós estamos aqui agora. Se você realmente é nossa aliada, então acabe com isso. Você é nossa esperança, por favor, não nos traia. Destrua o controlador, por favor, apenas, por favor, acabe com isso pra nós. Nós queremos que isso acabe. Toro? T-t-t-t-espera um minuto. Você não pode me enganar. Takurami? Não, idiota. Você está falando com você. Hum? Monoka? Você está falando com a Monoka? Eu entendi agora o que você quer dizer com guerra. Você está tentando começar uma guerra entre a cidade de Toa e a fundação do futuro. O que é isso? O que? Red Senses? Se as crianças forem mortas, o que a fundação do futuro iria fazer quando eles descobrissem? Eles iriam pensar que os adultos que sobreviveram estavam por trás disso. Então, eles iriam descobrir que o grupo Toa está envolvido com a manufatura dos Monokomas. E, com essa evidência, com essas provas, estou imaginando que a fundação do futuro iria pensar que os adultos seriam remanescentes do desespero. E, se isso acontecesse, a fundação do futuro iria esmagar essa cidade imediatamente. E é essa a ideia, não é mesmo? Não, nada perto disso. Bem novidos. Porque isso não iria acabar simplesmente com uma guerra entre Toa e a cidade e a fundação do futuro. Hã? O nosso futuro não é a única que vê os adultos como os remanescentes do desespero. Os verdadeiros remanescentes do desespero que estão espalhados pelo mundo todo. Eles aprenderiam sobre a guerra na cidade de Toa, então eles viriam correndo para cá. E, a cidade de Toa se tornaria o coração da ressurgência do desespero que a armazona Junko nos deixou. Dignos do nome Junko Anoshima. Digno? Ou digno? Não sei de quem que ela está falando, mas enfim. Vocês não concordam? Você está falando sério disso tudo? Não, 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 não. Pode estar falando sério, está blefando de qualquer forma. Mesmo se isso fosse verdade, tudo que você teria que fazer é explicar a situação para a fundação do futuro, certo? E você está com ele, certo, Soko? Quer dizer, você poderia explicar tudo isso aqui facilmente. Hum, eu não sei não, porque essa cidade aqui, como partir de um passado com um incidente, eles não iriam dar sopa para o azar, não. No momento que eles vissem corpos sem cabeça de crianças nas ruas, estaria acabado. Eles nem mesmo iriam ligar para o seu hóspede, seu refém, ou o testemunho da senhora Tatouko, você não acha? O quê? Vítimas crianças têm um impacto bem forte nas pessoas. Justamente como eu disse desde o começo, crianças dignas de pena são as mais poderosas. Então, este era o seu plano. Você precisa que os adultos se vinguem para que eles possam causar mais vítimas às crianças. Você escolheu os adultos que não têm crianças, filhos, porque você pensou que eles matariam todas as crianças sem nenhum remorso. Quero dizer, adultos sem filhos não teriam uma única fagulha de piedade, né? Espere, espere, então, nós somos deixados separados e mantidos vivos. Você usou o acômodo para incitar os adultos a se vingarem contra as crianças, não é mesmo? A Monaca talvez tenha ajudado as coisas por aí, mas a transformação da seu pecômaro, tudo por parte dela. Aquela garotinha delicada se desenvolveu, é, ficando mais madura, crescendo para superar o desespero como a esperança, ela mesma. Você até mesmo cresceu para ligar, é, chegou, né, a ligar para a sociedade querendo salvá-la, se tornando esperança para os adultos. Mas, mesmo assim, você sabe que a esperança nem sempre é uma coisa boa. Há momentos em que a esperança pode ser um estorvo terrível, pode ser um motor que vai levar os outros a machucar, assim como agora. Isso, isso é... O que você acha que iria acontecer se você desse as pessoas que assistiram os seus amados morrerem esperanças? Se você desse esperança a eles, você imaginaria que eles ficariam todos positivos, trabalhando juntos, bonitinhos e pacificamente, mas é claro que não. Eles iriam se tornarem demônios, demônios que vivem por vingança. Você vê, apenas escute a eles. Está aí de ko-ase para ko-ro-se. Mate, mate, mate. Matar? Mas por quê? Por que isso está acontecendo? É porque eles estiveram esperando para você destruir esse controlador por tanto tempo O quê? Aquelas pessoas lá fora não ligam quer as cabeças das crianças vão explodir ou não Ao invés disso, eles parecem estar muito animados com relação a isso, você não acha? Este é o som das pessoas que completamente se transformaram em demônios Mas isso aqui é tudo sua culpa, Amazona É porque você mexeu com os adultos, é a sua esperança que os tornou em demônios, sabe? Então isso faz isso tudo, tudo, tudo ser sua culpa, senhorita Komaru Meg O que você está falando aí? Isso aí não é culpa da Komaru, é culpa sua Espera, escute pelo que você está falando E se o que ela disse é verdade, então ela teria que ter destruído o controlador logo de cara É isso? Ela poderia ter destruído essa coisa maldita ela mesma, então ela teria sua guerra Não, nada disso não iria funcionar Isso não seria digno de uma sucessora, não é mesmo? Ela pode ficar de pé Ela ficou de pé, a Mônica ficou de pé Então, de qualquer forma, o que você vai fazer, né? Como é que você vai acabar com isso? Você vai matar as crianças e bancar a salvadora? Ou você vai salvar as vidas das crianças e deixá-las continuar a assassinar os adultos? Quem vive e quem morre, esta é sua escolha Não há jeito de salvar ambos, um lado tem de morrer E você vai matá-los Agora, já é hora de você tomar a sua última decisão A última decisão que você pode tomar como Komaru Naegi Escolha sabiamente Eita nóis Ah sim, eu tenho um controlador, porque eu não controlo as crianças para pararem Já que é um controlador Não, não, não é impossível, eu não posso quebrar isso aqui Não, você vai quebrar isso aqui, muito bem, a Mônica sabe Você vai destruir o controlador e então as crianças, a cabeça das crianças vão explodir E aí que a guerra vai começar E a sucessora, um novo esplendido símbolo de desespero, será nascido Irá nascer Você não sabe disso E aí, tipo, não há jeito de que eu jamais iria aceitar você como sucessora em primeiro lugar Não há jeito de que você possa ser um recipiente para a Imazona Junko Hum, Kotoko, quando eu disse que... Quando eu disse, né, eu disse que a Mônica queria ser a sucessora Ah, Mônica não é a única... é, não é a que vai se tornar a sucessora Não é sem a senhorita Komaru Naegi Hã? Hã? Com desespero, é isso que a Imazona Junko sempre costumava dizer, cê sabe E o que poderia ser mais desesperador do que ter a irmã de uma Kotoko Naegi ser a sucessora? Então, aquela que vai assassinar todas as crianças tem que ser a senhorita Komaru, ela mesma O que você está falando? Ah, não se preocupe, não é tão difícil assim Tudo que você tem que fazer é destruir o controlador Eu já preparei as câmeras para que esse momento seja gravado e seja enviado à Fundação do Futuro Com a mensagem de vídeo da Mônica como um bônus A Mônica já declarou que a senhorita Komaru Naegi irá suceder o legado da Imazona Junko O que você quer dizer? Por que eu iria... Como eu disse, não escute o que ela está falando Ela só está tentando manter você de destruir esse negócio Irmãzão, você sempre está falando isso várias e várias vezes Todos não gostam de mudança Sua pivetezinha de merda Já chega, me dê esse controlador E eu vou destruir esse negócio eu mesmo Mas se nós fizermos isso, as crianças vão morrer Mas o que mais nós deveríamos fazer? Nós temos que acabar com esse massacre Enquanto os adultos morreram, nós vamos apenas esquecer a respeito deles Não vá nos arrastando para elas juntas com essa sua vingança A Komaru não tem nada a ver com isso É isso aí Não há razão para matá-los Você não precisa fazer parte desse negócio aí Não há necessidade, não há razão, não há relação Essa é a diferença entre o irmãozão e a Santa Komaru Isso aqui não é pessoal para ela Mas eu sei que isso talvez... Eu sabia, né? Que isso talvez se tornaria um problema Então a Monoka teve certeza de fazer um pedido especial Para que a senhora da Komaru queira a vingança Eu precisava da ajuda dos seus pais Muito bem, agora venham aqui Vamos abrir os portões do inferno com a Monoka Você também, mãe e pai O clímax vai começar logo Sua criança irá nascer de novo como uma sucessora para Junko Enoshima Hahaha, risada doida O que você quer dizer, vingança? Você está pronta para isso? Precisei ter um intervalo para ir no banheiro? Tem uma lista de insultos prontos para a Monoka? Você está mentalmente preparada para se render ao desespero Incapaz de suprimir a vontade de matar? Então eu vou te mostrar Mais uma TV Wireless Mais uma TV Wireless Komaru Namakoto Está invertido ali, não sei porquê O que é? Mais corpos de novo? Você não tem demonstrado Você sabe, eu já estou muito bem ciente de quanto é terrível você é Depois de tudo você ainda está mostrando Se mostrando, não sei lá Se vangloriando, matando adultos Como a Maluca você é Ela provavelmente escreveu essa mensagem no chão com o seu último suspiro Agora eles trocaram ali, não está mais em japonês Mas quando ela desmaiou O sangue grudou, ficou Foi assim que aquelas letras acabaram na sua saia Ah, por isso está ao contrário, está certo Komaru Komaru Makoto 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 Mentira Mentira Só uma mentira Aqueles corpos? Será que... Não, não poderia ser, não há jeito Normalmente uma mensagem de morte é uma coisa como escrever o nome do assassino Isso não é um argumento muito convincente, de jeito algum Você não pode me refutar desse jeito Você me odeia, não odeia, você me odeia, certo? Eu brinquei com os copos da sua família como brinquedos E agora você quer me matar, certo? Não, não, espere, isso é uma mentira Bem, eu não tenho tanta certeza disso Você disse que seus pais estavam desaparecidos, certo? Ei, o que é que você... Mostrar isso pra você agora, desse jeito Isso significa que tem de ser verdade, sem dúvida alguma Agora você vai apenas esquecer o fato de que essa vadia assassinou seus próprios pais Mas que vergonha Isso não é justo, você disse que ela estava blefando um minuto atrás Você não pode pensar, pensar deles, delas, como crianças Eles não são mais isso Eles são aqueles que são os demônios Destrua esse controlador e acabe com isso Mate-os todos Não só para você, ou pelos seus pais, mas por todos que foram assassinados Espere, espere, nós não podemos fazer uma coisa como essa Está tudo bem Se você quer que eu destrua esse negócio tanto assim, eu vou fazer isso Ela disse para esperar, ela disse para esperar, calme-se, pense cuidadosamente Calhe a boca Quem mais liga? Não importa o que aconteça com os adultos Não importa o que aconteça com as crianças Não importa o que aconteça com a cidade Não importa o que aconteça com o mundo Eu já não ligo mais Do a mínima Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo Aparece, Negi Calma Tô muito Ah, é impossível para mim Eu não posso me tornar como uma cota Isso aqui tudo estava determinado desde o começo A esperança que você sentiu foi apenas em nome de tornar-se Fazer você sentir o pior tipo de desespero Eu sabia desde o começo que você iria cair em desespero Eu posso escolher ainda? As duas opções são Break the Controller Break e Break Eu não quero quebrar Não vou esquebrar Eu só fico Rápido Pega ela O que você está fazendo? Intruso, né? Tipo, pessoas de fora não tem um negócio que ficar nos atraso interrompendo Eu não sou uma estranha Nós, nós somos amigas Para de ficar falando essas coisas sem sentido E me dê esse negócio aí Não Eu preciso proteger esse controlador Pela Cômaro O que você está falando? Ela está prestes a destruir esse negócio Não é assim que ela realmente se sente Eu tenho certeza que ela está de fato pensando nisso Ela não quer fazer isso Como diabos você poderia saber disso? Eu não sei Como eu apenas sei Me disseram que você não era do tipo de interferência Foi por isso que eu escolhi para que você Fizesse o papel de escort Escoltá-la, né? Mas parece que a assertiva do senhor servicial era falsa Tirou da onde esse negócio, hein? Está muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do... É exatamente a chave para o quarto Onde o mestre senhor Byakuya Togami está trancado Então, você quer tocar isso aqui Que é do controlador? Se você fizer isso Você pode ir para casa com o senhor Byakuya Togami Você está me dizendo para escolher entre A Cômaro e o mestre? Agora é sua vez de Tomar uma decisão Tudo bem Me dê a chave do mestre Sabia que você faria isso Agora é apenas me dê esse controlador Não posso deixar que você faça isso Por quê? Eu estou levando a Cômaro para mim Comigo também O que você está dizendo? Você tem de tomar uma decisão Essas são as regras Quem liga para suas malditas regras? Essa escolha Eu jamais tive E eu jamais poderia fazer essa escolha Eu não iria escolher um E deixar o outro para trás Ambos Ambos são importantes para mim Então Eu irei definitivamente Proteger ambos Não é, não tem sentido Já chega Apenas me dê esse controlador E esmagá-lo Eu jamais irei entregar isso Mas você quer que eu te machuque mais ainda? Machucar? Isso não significa nada para mim Eu sei que você não entende Já que você tem muitos amigos descartáveis Mas Eu finalmente fiz uma amiga com a Cômaro Eu jamais irei entregar isso Cale a boca Para manter as crianças sob controle Acaba com esse pesadelo Esse é o único caminho O único jeito Não Vocês aqui estão fora de controle Me deixem sair Não vou largar O que vocês estão fazendo? Eita rapaz O que? Ih rapaz Quem que está contando o negócio? Por que que esses dois estão se mexendo? O Monoco não tem ideia Apenas aqueles que podem controlar O grande Monokuma Big Bang É você e o papai São vocês que programaram isso desse jeito Então como? Fugiu Fugiu O que você está fazendo? Caramba Vamos Essa sensação É tão familiar Será que? Ixa Como ela está com um piripaque Do Charles ali É Tapa Isso machucou O que você que me acertou Minha mão Estou doendo Mas Isso é a única coisa que está doendo Isso aqui é a primeira vez que eu Tapei alguém na cara Viu só que você me fez fazer Hora Agora vamos Vem Me acerte de volta Hã? Por que? Não é óbvio Isso não nos deixa Nos deixa kits Eu jamais tive uma amiga Então eu Eu não sei o que fazer Em situações como essa Então apenas Por hora Se você me acertar Nós estaremos kits Certo? Então me acerte Tá bom Isso foi bem forte Caramba Tem razão Tem razão Minha mão está doendo Mas é a única coisa que está doendo Nós Somos as mesmas Se você não puder fazer uma coisa sozinha Tudo o que tem que fazer é te ajudar Se eu não puder fazer uma coisa sozinha Tudo o que você tem que fazer é me ajudar Ajudar uma outra Essa é a vantagem de trabalharmos juntos Certo? Sim E só pra que você saiba Eu não iria te confortar ou ter pena de você Eu não sou boa com esse tipo de coisa E nós ainda não sabemos se eu E aqueles realmente eram seus pais Nós não podemos ficar distraídos com coisas que não fazem sentido algum Precisamos nos focar no Agora O que você quer fazer agora? Você decidiu? Sim Decidi Eu quero proteger Ambos Eu não vou Não vou brincar no seu joguinho Doentio Eu vou salvar os adultos e as crianças Garota ambiciosa Não pode dizer que eu não aprovo isso Aquela coisa Parece que está almejando a gente Ou talvez seja Mirando pelo controlador O que é que nós deveríamos fazer? Lutar Irei lutar Já decidi Irei lutar pra proteger todos Calma Você vai me ajudar? Não é óbvio É normal para amigas Ajudar uma outra O que aconteceu? Deu um susto nele Agora vamos mostrar a eles Você e eu O poder das Irmãs ultra perigosas O que é isso? Você disse para eu Pensar respeito Então eu pensei Você não está satisfeita? Não é bom o bastante para você? Respondedor Seja bem-vindo Então tá Eu estou morrendo aqui Deixa eu mudar Porque eu não sei o que está acontecendo Eu não consigo andar para trás? Eles estão te mirando Não adianta correr Você tem que repelir Como assim? Ele pulou lá longe Está vindo correndo Tem uma bala ali Tem bateria na verdade Eita Está cobrindo o olho Safado Entendi Não é para acertar ele Com a cor certa Eu não consigo mirar Mais para cima O que? Eu tenho que repelir Esse negócio É disso que ela estava falando Eu não consigo Mirar nesse negócio Não? Tá bom É, mas acho que ele só toma dano Da coisa que está ali Da cor que está no negócio Caramba, ele parou? Parou Azul O que azul que é? Eu não sei o que azul que é Acho que é esse aqui Acho que ele não precisa acertar O olho dele, né Exatamente Amarelo Komaru, deixe comigo Ah, que da hora Ok Eita O que que está acontecendo Vixe Maria Aí é apelação demais, mano Cadê o negócio? Eu não estou vendo É muito ruim Você não consegue ver o chão Nossa, ele está Azul Prerigo Tá brilhando o negócio Ah, tem que empurrar agora Porra, mira no negócio aqui Isso Não vou perder Não vou mais desistir Não irei abandonar a esperança Espera aí Branco? Não tem nada de branco aqui Não sei o que é isso Eita Vermelho Vermelho Ah Amarelo Amarelo O que acontece O que? O que? Ela tomou choque também Ah, tá Para virar genocida E acabou Komaru Komaru Nós estamos sozinhas Nós temos que ir amigos para ajudar os outros Não há desespero de jeito algum E eu finalmente encontrei uma esperança Para chamar de minha Sim, eu também Ah, apareceu a esperança ali Então, com a esperança iremos seguir em frente Sim, eu também Sim, eu também Eita. O quê? Shirokuma, seu desgraçado Pensa Essa parte tá brincando Que diabos, eu saio mais desespero Você tá brincando Não Bom, agora ela vai pegar de cadeira de rodas Ok E agora, tá acabado Não tá acabado, ainda nada está terminado Isso aqui apenas, apenas Está atrasando, inevitável As crianças ainda estão com Sofrer uma lavagem cerebral e os adultos ainda querem vingança De fato, eles estão mais bravos agora Tendo sua esperança morta desse jeito Então nada mudou Isso aqui não é um final feliz ou um final triste Isso aqui não é esperança ou desespero Nada, nada mudou Então você vai matar a Mônica Se vingar um pouquinho Para você mesma Tudo bem Se a Mônica for morta pela irmã da Makoto Naegi Isso deveria ser esperança Desespero suficiente Desesperança não Me dê a chave para o quarto do Bioka Me dê aqui Neste momento eu suponho que eu tenho de cumprir com a palavra Sem mais reféns a fundação do futuro irá vir E os remanescentes de desespero irão seguir Vire em seguida, sei lá Acho que é isso Talvez não esteja exatamente com o plano Mas talvez uma guerra em pequena escala irá começar Ao compromisso né Eu irei aceitar isso aqui eu acho Acho que não tem muita diferença saber essa tradução direta ou não Mas enfim, qualquer coisa eu ponho na edição A Mônica tem de ser uma adulta Algumas vezes, afinal de contas Mas realmente não tem nada a ver com vocês duas, não é mesmo? Essa cidade, esse planeta, eles não importam para vocês duas Vocês apenas querem seu final feliz Vocês nem mesmo estão deixando eu ter um pequeno gosto de desespero Pode ficar tagarelando quando você quiser Vamos lá, Kômer A Mônica fez um pequeno erro de cálculo Eu superestimei você É a baseira de que eu acho que a Mônica não foi a única Você pensou muito alto, muito grandiosamente de você mesma também A Mônica tentou imitar a Gimazona Junko Você tentou imitar seu irmão Mas no final nós ambas falhamos Nenhuma de nós poderia viver Alcançar suas expectativas Não há jeito que eu poderia imitá-lo E não há jeito de que eu iria querer isso também Eu não sou o meu irmão Makoto é o Makoto E eu sou eu Não brinque comigo Um final sem esperança ou desespero Não mola queira definitivamente Precisar de uma cadeira de rodas Ok, mais loading Ah, vai cair Vai tudo cair Nós vamos cair Eu tenho que sair daqui É melhor que eu não escute você implorando pra sua vida Só porque seu plano não funcionou Você deve ter percebido esse momento Eu estava atuando esse tempo todo Mas mesmo agora eu te amo pra caramba Mesmo apesar de você ter me traído Meus sentimentos não mudaram Então seria ótimo se você pudesse morrer Em uma morte totalmente adorável Tchau, tchau Tchau, tchau pra sempre Adicências Não Irmão Você não quer se engargar da Mônica? Você não quer matar a Mônica? Adicências Você não está satisfeita com isso, certo? Você não vai apenas sair andando Eu não quero que isso acabe desse jeito também A mozona de um Krii é me odiar Se eu deixasse isso acabar desse jeito Esperança Desespero Eu não digo mais Então é isso que eu desespero É assim que é o desespero Risada doida Mais risada doida Treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Ok Tá explodindo assim Por que? Eu não sei Mas tá explodindo Ih, tá caindo E caindo Isso não foi Quero que seja Não há sentido em se preocupar com isso agora O mais importante Nós fizemos salvar o Mestre E sair daqui Temos que irá Não há sentido em se preocupar com isso O que aconteceu? Eu sei que posso salvar Ambas as crianças e os adultos Bom, nós precisamos falar sobre isso depois que nós saímos dessa maldita cidade de uma vez por todas E eu estou ficando nessa cidade Tô ficando Tô ficando Vou ficar Ok Ranking B A gente fez vários retruais Nem sei no que Nossa, tô tão lesado aqui Desse domingo parado Mas tudo bem Vamos lá então Parou com essa sucesso Mesmo no final Aparentemente eu subestimei seu Seu poder O que? Por que você tá nervosa? Estou tentando pedir desculpas aqui Eu sinto muito Por favor, me perdoe Fantasias Vai ficar 300 monomoedas E não vamos obter Outra skill E chegamos ao fim do capítulo 5 Garota do desespero absoluto Continua Epílogo O mundo de mudanças Que nós fizemos Criamos Sei lá O mundo em constante mudança Alguma coisa assim Decidi ficar nessa cidade Por mais um tempinho Enquanto estou aqui Imaginei que Deveria haver isso aqui até o fim Não, é isso que eu fiz Ah, você quer dizer Por que eu te salvei? Porque Eu sou o mesmo que você Estou desapontado com os finais Que Vão entre o desespero e a esperança Eu desejo Eu desejo que uma verdadeira guerra começasse Tivesse começado Se tivesse Eu sei que uma esperança brilhante Teria nascido E foi por isso que eu me permiti Ser capturado Afinal de contas Então você fez este propósito Mas Você não terminou aqui ainda, certo? Nada realmente mudou Desde que você começou Então eu preciso que você continue Trabalhando bastante Para que uma esperança esplêndida Possa nascer Você experimentou O desespero amargo De ter seu plano miticuloso Cair Diante de você À sua volta Então eu sei que você pode fazer isso Você realmente De que lado você está? Isso realmente importa? De qualquer forma Por que você não É a sucessora? Se torna sucessora por hora? Se essa for sua intenção Eu te daria uma ajuda Se a minha agenda permitir É claro Tem um lugar Que eu preciso estar Mais tarde O que você quer dizer? Eu irei te criar Para se tornar a cópia dela Até mesmo mais realística Do que a de verdade Alguém como eu Que tanto odeia E ama ela Mais do que qualquer outra pessoa Não deveria ser capaz De fazer você como ela Mais do que ela Jamais foi Que nojo Que nojo Que nojo, né? Tipo, dá uma Sensação ruim, assim Não necessariamente nojo Mas nojo também funciona Eles ainda estão Que se agarra de sucesso É só com esse Você está falando alto demais Eu não consigo te escutar Eles vão te escutar Eles podem escutar Quanto quiser Um bando de Sezé manés Aí se juntando É muito pior ainda Tudo estava fracassado Desde o começo Tentando criar um sucessor Enquanto o original Ainda existia Eu sei que isso daqui Era a minha ideia Mas as crianças Realmente são muito Idiatas Não só as crianças Os adultos Também são Só de causar Um pequeno Malvoroço Só de empurrar eles Um pouquinho Eu tinha eles Girando nas palmas Das minhas mãos Não importa O que você se aparenta Você realmente é Poder por dentro Mesmo que a parte de fora Seja branca Você por dentro É preto Você é tipo Uma onigria Ou coisa assim Talvez seja podre Mas não sei até amanhã Afinal de contas Nós somos Não Nós não Talvez eu Ou talvez Sou eu Bom Nossa Eles são basicamente A mesma coisa Desespero branco Esperança negra Mas na das contas Nenhum dos dois ganhou Mas acho que é assim Funcionam as coisas Quer dizer Eu não ligo para essa cidade Desde o começo O fato que aqueles caras Irão se interessar Nesse lugar aqui Vai ter uma colheita Muito melhor Você não acha? Eles realmente fizeram Um ótimo trabalho Para um bando de crianças Ei, você não acha? Graças a eles As preparativas Estão quase completos Colocando as fundações Para a última partida É tão desesperosamente Perfeito Ah, você é tão forte Sei lá É o que? Estou saindo barulhento Para você? Entendi Mas também que você Ainda sentia Tais emoções Ou talvez Você esteja se forçando A sentir alguma coisa Qualquer coisa Numa situação como essa Bom Não que isso importe De qualquer forma Eu deixo o resto com você Após o resto com você Você será uma pessoa Totalmente diferente Espero que eu Possa ao menos Ter um pouco de diversão Espero que o futuro Seja um que você Não possa Previver Esse é o Isoro Ei, cabeludo Tinha que ser você Né? E quem que era a voz Por trás Era Será que ele pegou O chip desse daí E ele colocou lá No Danganopa 2 Ligação estabelecida Eu estou esperando Me escutar de vocês Estou tão aliviado Estou feliz Que você está A salvo Byaku Não Salvo o suficiente Eu suponho Você está do lado De fora De deserto Você deve estar Né? Se essa conexão Está segura Certo? É Eu dei uma passada secreta Debaixo de um templo Os capturados Os enclausurados Estão a salvo Graças a Os parentes Hã? Graças a parente Daquele idiota Que nós conhecemos tão bem Ah A Hiroko Né? Ele ia te apresentar Mais tarde Ela é muito mais talentosa E útil do que ele é Qual a sua posição? Eu enviarei Uma equipe de resgate Logo agora Antes de fazer isso Tem uma coisa Que você precisa saber Hã? Né? 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 Você pode me ver, Makoto? Você está surpreso que eu não estou Não vou deixar aqui, certo? Sinto muito por fazer você se preocupar Tem muita coisa que eu quero dizer Mas antes disso, deixe-me explicar por que eu não estou aqui Ela de load não deixou Enfim Hum... Tá, foram resgatar o Byakuya Caramba, nem pra deixar um colchão com ele O que você está fazendo? Todo esse tempo você estava chorando que você queria ir pra casa Ah, vamos? Você estava chorando, você estava... Não fica inventando as coisas aí, caramba Por quê? Por que você está trazendo a tona uma coisa como essa? Você se sente responsável pela sua vingança Pela vingança deles, né? Mas isso não foi culpa sua Você não pode sentir mal com ela só isso Nem mesmo um pouco Não, não, não é nada disso Não importa de quem seja a culpa Isso aqui é a minha decisão Então, por que você está fazendo isso? Você não queria sair desse lugar e viver uma vida normal e pacífica? Mas agora você quer ficar aqui? Isso é tipo um completo oposto Hum, você tem razão Você... Não é porque você sente desespero? Não, não, é claro que não Eu não quero ser estapeada de novo Então, por quê? Mesmo que eu não tenha totalmente certeza Mas antes, quando eu disse como eu queria salvar ambos Todos os sentimentos assustadores e hesitação que eu sentia sumiram Mesmo apesar das chances estarem contra nós Por alguma razão eu senti coragem Aqui tem coragem Eu pensei que era porque eu estava confiante Que era isso que eu precisava fazer Mas o que ia acontecer se eu deixasse a cidade com você e o Biakir? O que ia acontecer se a fundação do futuro viesse aqui Suprimir as revoltas e descobrir os segredos As segredos, as coisas escondidas no céu Então o que ia acontecer se os remanescentes da esperança Da esperança? Não era pra ser desespero? Se eles descobrissem esse lugar? Acho que era pra ser desespero Isso iria se tornar numa guerra Justamente como a Mônica disse Então você está dizendo que você vai ser o refém dessa cidade no lugar do mestre Até agora eu fiquei só dependendo de você E eu nunca realmente tomei as decisões sozinha Mas eu era tipo desse jeito antes de te encontrar Eu costumava desistir o tempo todo Mas a decisão para salvar todos Foi uma que eu fiz por conta própria É claro, estou com medo e preocupada Mas apesar disso, eu me decidi Eu não iria desistir até o final Eu não iria ter certeza de proteger ambos Tiota Você está terrivelmente otimista depois disso tudo Sério mesmo? O que você está pensando? Você é justamente como seu irmão às vezes Não, não, acho que eu peguei isso aqui de você Ah, eu? Você estava comendo comigo todo esse tempo Se eu mudei, pôs sua influência, Topo Adicências Por hora, vou ficar tudo bem comigo Isso aqui é muito melhor do que uma vida aprisionada De qualquer forma Então não se pergunte comigo Volte junto com o Byaku Vocês dois são os únicos que podem persuadir a Fundação do Futuro Para não interferirem com esse lugar Por favor, não fique nervosa Ok, é claro que estou nervosa Caramba, por que eu tenho que ficar para trás em uma cidade como essa? Eu? Não, 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 você entendeu errado Eu quero dizer que eu sou eu que vou ficar aqui Se você vai ficar, não tem jeito que eu possa sair Eu ia decidir ficar com você também Você lembra? Como? Você realmente acha que uma garota com complexo de irmão como você pode ser substituta do mestre? Numa troca de reféns, você e eu mal somos o suficiente para um mestre Byaku Então eu vou ficar aqui com você Essa é a decisão que eu tomei Em reclamações Mas você disse que queria voltar para casa com o Byaku Eu não preciso dessa preocupação E o mestre e eu somos... O Rockstar, tipo, estamos firmes, né? Se alguma coisa assim Mesmo que estivermos longe uns outros Nossos sentimentos com relação aos outros jamais irão mudar Ah, sim, isso está claro Ah O mestre Byaku Grita É verdade o que você disse Mesmo que estivermos longe uns do outro Um do outro Meu sentimento de desgosto com relação a você jamais irão mudar Não, mestre Tem razão pela qual que eu decidi ficar não é porque alguém me forçou a fazer isso É uma escolha que eu fiz, eu mesma Mas eu sei que eu não posso esperar que as coisas mudem logo de cara Mas só porque eu estou ficando aqui Eu sei que eu não posso me tornar uma experiência verdadeira que nem você Então eu vou esperar para o dia que vocês derrotarem os remanescentes do desespero E voltarem para casa a salvo Ah, mas vocês não precisam ter pressa ou qualquer coisa assim, ok? Eu vou esperar até o dia que você venha me pegar, me resgatar, só Eu tenho a arma que o mestre Byaku, o senhor Byaku, não o mestre, me deu E eu tenho a minha amiga confiável, a Touko Ah, e quanto ao pai, a mãe e o pai, eu não encontrei nada Eu fui até a sala de tortura mais tarde, mas ela estava vazia O filme que aquela garota me forçou a assistir deve ter sido gravado antes ou falsificado E significa que há uma chance de que eles estejam vivos e bem em algum lugar, certo? Talvez até mesmo em algum lugar nessa cidade É nisso que eu escolho em acreditar Ok, desculpe, este vídeo está ficando bem demorado Eu acho que eu deveria resumir tudo, analisar tudo Na próxima vez que você me vê, eu talvez tenha crescido que tanto, né? Tão crescida, tão amadurecida que você nem mesmo me reconheça Justamente como eu estava surpreso, né? Quando eu tive, veio ser mais tarde Makoto, irmãozão Então, esta é a situação Eu pensei que tudo que a sua irmã era boa era pra ficar tremendo de medo, mas aí está Sério mesmo Bom, acho, ela me surpreendeu antes já Ei, Makoto Você sabe o que nós temos de fazer, certo? Nós temos de parar com essa guerra idiota E voltar até aqui para resgatá-las Nós não iríamos querer trair suas expectativas É, você tem razão Eu me decidi também, Byaku Se uma situação começa a acontecer de novo Não importa quão perigosa seja a armadilha Eu vou pular de cabeça Para que eu possa acabar com isso de maneira apropriada Com as minhas próprias mãos Escutar você dizendo isso me lembra do que você disse lá na academia Esperança continua indo Tudo bem Irei me juntar com você Pelo menos por um tempinho Pelo menos até que eu tenha pago o débito A conta que eu debatou com a sua irmã E é isso, minha gente Fiquem com a música do final aí Que eu já volto Eu vou me dar um tempo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí